Vamos cruzando a seta dos 100 metros finais, na ponta Castor de Midnight, mantendo a dois copos de vantagem, Dom Master vai receber a carga lá por dentro do competidor esperto na luta pela segunda, cruzam a faixa final. Primeiro posto pertencendo a Castor de Midnight, segundo entre esperto e cá por fora Dom Master. Vamos aguardar.